Uma nova vida aos seus sapatos. É este o propósito da Sem Cor. Uma marca que trata, customiza e renova calçado dos mais diversos tipos. Tudo começou com um presente oferecido. O Sem Cor começou através deste casaco. A essência da palavra que está escrito nele. Teidei. Este casaco foi oferecido para o meu primo Ravi. A palavra Teidei foi procurar no Google. Encontrei as pessoas a fazer camisa e fui a procurar. Eu aprofundei mais. Procurei a tinta, comecei a fazer Teidei. Fiz algum trabalho na escola onde estudava, Bilo Duarte. E comecei a expandir e depois só comecei a fazer no tênis a partir do momento que eu fiz o meu próprio tênis. E as pessoas gostaram e eu comecei a aprofundar mais na customização de sapatos. É neste ateliê que Nuno faz a maioria das suas obras. Recebe pedidos de pessoas de várias faixas etárias, mas o público jovem é o seu principal cliente. Nuno não economiza nas estampas e capricha em cores e estilos diferentes, porque os sapatos espelham a identidade e o estilo de quem os calça. Nuno é um autodidata que procura sempre estar atento às tendências. Sem cor, tem diferentes pacotes para diferentes pedidos. Damos variedades, tipo lavagem, toque. Toque é o quê? Tudo que inclui tinta. Eu tenho um sapato só para dar toque aqui, só para tirar isto, só para colocar isto. Então isto inclui no pacote toque e também temos... Toque é igual a restauração. E temos customização, que é colocar um desenho, colocar outra cor, estas coisas. Na página do Instagram da Sem Cor são encontrados alguns dos trabalhos já feitos. Na plataforma podem ser encontradas dicas de como conservar os sapatos para que a personalização dure o máximo de tempo. A Sem Cor pretende no futuro tornar-se uma marca de vestuário, vestindo dos pés à cabeça, homens e mulheres de todas as idades, com um estilo único, feito à medida e ao gosto de cada um. Música 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 Música